Vindo de 3 derrotas consecutivas, 4 nas últimas 5 lutas, Thomas Almeida precisava vencer ou vencer no UFC 260 se quisesse manter o emprego. O casamento da vez, no entanto, era terrível. Sean O'Malley, um dos jovens mais promissores e contundente da categoria até 61kg. O mercado, inclusive, precificava bem a dificuldade que o brasileiro teria em Las Vegas. Thomas era a maior zebra da noite, pagando mais de 3 para 1. E olha que o O'Malley também vinha de derrota por nocaute pra lá de frustrante, naquele episódio em que levou um chute na panturrilha do equatoriano Marlon Vera e perdeu o controle das pernas. E eu fui um dos que achou preocupante a forma como ele valorizou aquela derrota. Chorou, fez um escarcel tremendo e deixou o octógono de maca. Ou seja, fez um chute na panturrilha parecer um tiro de fuzil na perna, o golpe é doloroso e tal, mas não é pra tanto, não quebrou nada, não rompeu ligamento, etc. Tanto que a gente viu Henry Cerrudo, Michael Chandler, Conor McGregor e companhia de pé um minuto depois de ter levado o mesmo golpe. Mas ao mesmo tempo, juntar esse lance isolado com a personalidade expansiva que desagrada muita gente, modela até um pouco o próprio McGregor, pra diminuir as habilidades do cara é tolice. E a gente viu mais uma vez porque o O'Malley sempre foi tratado como uma joia, e já no início da sua caminhada no MMA, ganhou o apelido de açúcar. Doce como os lendários pugilistas Sugar Ray Robinson e Sugar Ray Leonard. Pra quem gosta mais da parte técnica, é curioso notar como um striker agressivo, dono de um belíssimo Muay Thai como o Thomas, só conseguiu tocar o O'Malley 25 vezes em quase 14 minutos de luta, sendo que o Thomas lançou 71 golpes, ou seja, aterrissou só 35%. Justificar isso tudo com a diferença de tamanho entre eles seria uma obviedade, né? E de fato, o O'Malley é 10 centímetros mais alto, 1,80 contra 1,70 de altura. Mas o detalhe é que a diferença de envergadura entre eles é só de 5 centímetros, o que dá 2,5 por braço, é muito pouca coisa. Então o O'Malley ter aterrissado mais de 60%, 91 de 150 golpes, não fica na conta só da diferença de tamanho. O que vimos ali foi um craque atuando, o americano parecer ter braços e pernas de 5 metros de comprimento. O trabalho de manutenção de distância com movimentação em um arsenal enorme de golpes é no estado da arte. Não tem muita gente no MMA desse nível. Pra que o Thomas simplesmente não conseguisse chegar nele, vimos pisões, chutes frontais em diferentes níveis, chutes rodados. Foi um chute alto, inclusive, que anestesiou o brasileiro ainda no primeiro round. Aí tem a troca de bases constante. Defensivamente, o O'Malley faz um trabalho praticamente de ambidestro. Ele tá sempre trocando de base pra sair da distância dos golpes do adversário. Tem os jabs, que são excelentes tanto de esquerda quanto de direita, e o grande ganha-pão, os diretos, sendo o de canhota o seu melhor golpe, parecido com o McGregor. O americano, inclusive, lembra bastante aquele McGregor no início da carreira, como o peso pena, que chutava bastante até engatilhar a mão esquerda. E foi exatamente quando o irlandês ficou mais previsível, se limitando apenas ao boxe, que ele começou a ter problemas. Voltando pro UFC 260, os danos foram acumulando, e no terceiro round, Thomas simplesmente não conseguiu engolir mais aquela mão esquerda. O'Malley classificou essa como a melhor atuação da sua carreira, e não dá pra discordar. 10x8, 10x9, e o knockout contra outro striker de alto nível. O menino tem apenas 26 anos e já tá num patamar de atuação alto. Se continuar focado na carreira, progredindo e segurando um pouco as presepadas, tô achando que vai ser difícil pará-lo no médio e longo prazo. Na próxima rodada, inclusive, acho que já cabe uma nova incursão no top 15. Pensei no menino Kyler Phillips, o décimo quarto da lista. Outra boa opção é o brasileiro Rafael Assunção, o décimo, que já ia pegar um desranqueado promissor, o Raoni Barcelos, mas se machucou na época. Quanto ao Thomas, se eu fosse o Dana White, não o cortaria. Primeiro porque achei que hoje ele teve a sua melhor postura dentre todas as derrotas recentes. Parecia confiante, emocionalmente lembrando o Thomas do passado, tentando, partindo pra cima. Sem contar com a valentia, suportou bastante castigo, se recuperou de knockdown, entregou excelente luta, uma das melhores da noite. Parou mesmo na habilidade do adversário, não conseguiu achar a distância. Talvez se ele fosse ali 10, 15% mais agressivo, conseguia conectar mais. Mas aí eu só tô estipulando. De todo modo, o Thomas não tem o perfil dos caras que o UFC tá dispensando em 2021. Ele tem apenas 29 anos, possivelmente nem atingiu o auge físico ainda, não custa caro pra empresa e pode se recuperar. Thomas teve uma série de lesões complicadas e tenho a impressão que ele tá evoluindo gradualmente depois delas. O casamento de hoje foi ruim, mas talvez na próxima rodada o matchmaker habilidoso consegue valorizar e recuperar esse ativo da empresa. Então, torço pra que ele fique. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse baile do Sean O'Malley sobre o Thomas Almeida? Pegou vocês de surpresa ou nem tanto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considerem virar membro do canal do Sexto Round clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo pra concorrer às camisas, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo também e confira as outras resenhas do UFC 260. falei sobre Francis Engano vs. Steve Miotic e Vicente Luque vs. Tyron Woodley. Os links vão aparecer aqui do lado assim que as resenhas estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.